E aí, tudo certo? Bom, hoje a gente vai criar uma nova mecânica que é um objeto, tipo um cano que vai spawnar inimigos constantemente ele vai criar inimigos constantemente como aqueles canos no Super Mario que spawnam vários Goombas ou várias Koopas se você jogou Mario Maker tem um cano que você pode colocar um inimigo dentro e esse inimigo vai ser criado constantemente um atrás do outro enquanto você estiver na visão do cano então a gente vai fazer isso com vai fazer um cano que vai criar vários Wanderers que é o primeiro inimigo que a gente criou e que é o inimigo mais fraco eu acho que não vale a pena criar um cano que spawna torretas, por exemplo acho que isso vai ficar estranho, né? a torreta nem anda pra sair do cano, só pra começar bom, então vamos fazer o seguinte vamos criar o nosso objeto de cano primeiro vamos desabilitar isso aqui vamos pro layer do jogo clica duas vezes e cria um sprite chamado cano, simples assim esse cano vai ser 16x16 e vamos pegar aqui uma cor pra colocar como seja a cor dele pode ser esse roxo aqui fazer o seguinte também pega o lápis e uma outra cor e desenha uma linha assim fique tranquilo que esse não vai ser o nosso cano o nosso cano vai ser em pixel art certinho que eu vou fazer depois acho que eu vou fazer no próximo vídeo, inclusive tá, isso aqui é o nosso cano essa linha aqui eu desenhei pra gente conseguir ver qual é o ângulo que ele tá olhando por exemplo, agora ele tá no 0 agora ele tá no 90 olhando pra baixo, pro lado isso é mais pra representar realmente o ângulo dele que vai ser essencial pra gente saber o que fazer então vamos colocar aqui ele no ângulo 180 olhando pra lá e vamos programar essa bagaça vamos fazer o seguinte antes vamos clicar nele aqui e colocar dois behaviors line of sight e solid certo? o line of sight aqui ele não vai ter obstáculos se você nunca usa o line of sight ele meio que detecta algum objeto algum objeto no alcance que é o alcance que a gente vai colocar aqui o alcance é 320 que é o tamanho do nosso layout do nosso layout e o cone vai ser 360 que ele vai enxergar de todos os lados ele não vai ter que olhar de frente contigo tá? então vamos fazer o seguinte agora vamos vir aqui no nosso no nosso event sheet e vamos criar um novo grupo opa, não, aqui clica com o direito aqui fora e bota the group e vai ser o grupo das mecânicas e aperta G em cima desse aqui e vamos criar o grupo dos canos vamos então testar um tempo aqui no sistema vamos botar um número de segundos a cada 4 segundos aperta C pra colocar mais um mais uma condição e pega o sistema de novo e bota for each para cada cano cadê o cano? cano aqui então pra cada cano e se o cano tem line of sight que vai ser has LOS que tem line of sight com o player cadê o player? aqui então se o cano pra cada cano a cada 4 segundos se ele tem visão do jogador ele vai criar um wanderer na verdade no sistema create object a gente pega aqui o objeto wanderer no layer jogo o x cano.x e y cano.y o que isso vai fazer? a cada 4 segundos pra cada cano que tiver no mapa se ele tem visão do jogador ele vai criar um wanderer a cada 4 segundos pra não ficar um negócio infinito eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que colocar o cano ele coloca o zorder pra baixo porque daí o inimigo que ele spawnava vai aparecer na frente dele agora a gente pode dar uma olhadinha nisso aqui pra ver como ele ficou ó ele criou o objeto só que ele ficou ali parado por quê? porque o nosso objeto ele tem behavior de plataforma o nosso wanderer e o quem tem plataforma de behavior não atravessa sólidos então eu tenho que fazer o seguinte a gente tem que fazer o nosso wanderer sair do cano né então eu vou fazer o seguinte vamos apertar esse ali apertar esse com o cano selecionado vem aqui no nosso wanderer overlap precisa ver se ele tá overlapando se ele tá passando por cima do cano que é exatamente o que ele tá fazendo então olha se ele tá atravessando o cano e se ele tiver atravessando o cano faz o seguinte clica no pra adicionar uma ação do wanderer é move at angle pra ele mover pelo ângulo do cano cano ponto angle distância um pixel o que vai acontecer? quando ele tiver em cima do cano ele vai mover pra frente vamos fazer o seguinte também vamos clicar adicionar mais uma ação pro wanderer é enable bota aqui plataforma set disabled desabilita o behavior de plataforma só por um tempinho e a gente vai checar outra coisa agora segura ctrl e solta aqui opa segura ctrl e solta com o control pressionado pra copiar esse esse evento e aperta i pra checar se ele não tá mais colidindo com o cano e quando ele não tiver mais colidindo com o cano a gente vai ativar de volta o plataforma dessa forma a gente vai ter aqui um cano criando inimigos que ele vai empurrar o inimigo até fora do cano e pelo ângulo que o cano tá olhando e isso é essencial né então é só ele saiu aqui pelo cano e tá aqui andando de boa de novo e ó já tem mais um vindo e é meio difícil pular neles com 30 fps que é só 30 fps que grava a câmera do Camtasia e é isso aí agora vamos testar com mais de um cano só pra vocês verem que isso funciona segura ctrl e solta e botar ele num ângulo diferente bota esse aqui no ângulo 0 bota esse aqui no ângulo 90 e vamos testar esses 3 canos em ação e vei que realmente dá pra criar muitas fases legais com esse sistema é só isso aí ih caramba spawnou todo mundo e spawnar mais e é bem difícil né realmente tem que a gente vai ter que cuidar com isso aí também não colocar cano demais né porque se o inimigo não se o jogador não matar os inimigos vai ficar um inferno de inimigo andando por aí é um sistema bem legal eu espero que vocês tenham gostado alguma dúvida pode postar aí nos comentários deixa like no vídeo que ajuda bastante e se inscreve no canal pra ter mais vídeos como esse aqui eu passei meu discord meu discord meu discord tá no sobre do canal tá vendo na descrição do vídeo também se quiser mais adicionar ela pode adicionar e é isso aí gente falou